Esse é o Acápsio e nós vamos falar da notícia de que o Congresso americano está querendo ou está analisando uma lei que vetaria a criação do dólar digital, né? E vamos entender por que eles estão fazendo isso, qual que é a proposta deles, qual que é a alternativa deles nesse caso, né? Vamos entender esse assunto aqui, porque isso afeta pra gente aqui no Brasil, né? Afinal, aqui no Brasil o Banco Central está criando o DREX, né? Que é o Real Digital. Será que é uma coisa errada isso? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui no Brasil o pessoal está empolgadíssimo com esse negócio de dinheiro digital, né? De Real Digital. E eu já falei desde o início que isso é um problema, porque isso é uma perda de privacidade enorme e isso aumenta em muito o controle do governo sobre você. É fácil de você ver. Hoje, se você tem algum dinheiro e o governo, de repente, se vira contra você e quer tomar o seu dinheiro, se você tem o dinheiro, nota, uma nota em cima da outra, dinheiro físico, não tem muito como o governo fazer isso. Até tem, tá? Ele pode fazer uma batida na sua casa, tirar dinheiro da sua casa, pode fazer esse tipo de coisa. Mas, em princípio, ele não tem como fazer isso. Mas, se o seu dinheiro está na conta do banco, é molinho para o governo tirar. E quando você chega no ponto que é o Real Digital, que a ideia é não vai ter nada que não seja em banco, não existe o Real Digital, ele nunca vai ser físico, vai ser sempre um número numa carteira no banco, aí o governo tira a hora que ele quiser, ele congela, para, tira, toma, dá, faz o que ele quiser com isso. O grande exemplo que a gente tem de moeda digital é o Yen Digital, que é a moeda da China. E a moeda da China está sendo usada exatamente para isso, está sendo usada em conjunto com o crédito social. O crédito social lá permite ou impede você de comprar coisas, alugar carro, fazer um monte de coisa. Então, e o crédito social como é que é? Ah, se você anda bem vestido, se você elogia o governo, criticou o governo, meu amigo. Ih, rapaz, se pudeu, imagina só a situação que você tem nesse caso, né? Realmente é uma limitação de liberdade pessoal absurda, né? E é lógico que os governos adoram isso, porque os governos, quanto mais eles limitam a liberdade das pessoas, mais eles estorquem dinheiro das pessoas, né? Então o governo do Brasil está animadaço para fazer esse negócio do Real Digital. Eu achei o Pix excelente. Não precisava do Real Digital tendo Pix. Para que serve o Real Digital tendo Pix? Só mesmo para o governo controlar você completamente, né? E lá nos Estados Unidos eles estão com essa mesma visão. A visão da Câmara dos Deputados lá, que na verdade lá se chama Câmara dos Representantes, aprovou no dia 20 agora, 20 de setembro, um projeto de lei que proíbe o Federal Reserve, que é o banco central deles lá, de criar uma moeda digital de banco central, uma CBDC. Agora o projeto tem que ser votado no plenário da casa. Ele foi aprovado, desculpa, no Comitê de Serviços Financeiros. Então ainda tem que ir para o plenário e provavelmente depois ainda tem que ser aprovado no Senado também lá nos Estados Unidos. Na prática, a aprovação da lei significaria que os Estados Unidos se afastaria da tendência mundial de criação de CBDCs por bancos centrais. Excelente. Os Estados Unidos sempre foram um país muito mais focado em liberdade individual do que o resto do mundo. Não é à toa que é o país mais poderoso e rico do mundo. Então, e fala aqui do caso do Brasil, que tem o projeto do CBDC, que é o DREX, né? A verdade é aquele negócio. O grande problema disso daqui não é a moeda digital em si. Por que você parar para pensar assim, ah não, amanhã o banco central liberou o DREX e eu não gosto do DREX. Eu acho que o DREX tira a minha liberdade. Então eu não vou comprar DREX. Pronto, não vou usar. Não tem problema. No princípio, não tem problema nenhum. Você não precisa usar o Real Digital, né? Ele é voluntário. O problema dessa história é justamente o que vem mais adiante, né? É o que está acontecendo lá na China. À medida que o tempo vai passando, você começa a não usar mais o dinheiro antigo, a colocar tudo na nova moeda. E aí daqui a pouco, como está todo mundo usando a nova moeda, mesmo que você não queira usar a nova moeda, você se vê obrigado a usar aquela nova moeda porque você está todo mundo usando. É o caso do PIX, né? Quando o PIX saiu, eu falei, olha gente, pode ter certeza que isso vai pegar. E pegou de verdade. Realmente todo mundo usou. Se você está achando que você não vai ter um PIX para você, esquece. Você vai precisar fazer um PIX para você. Por quê? Porque vai estar todo mundo usando. Se você não usar, você vai acabar ficando fora da economia. Essa é a tristeza. É isso que eles pretendem com essa moeda digital, né? Eles não vão forçar ninguém a usar. Mas vão dizer, olha só, vocês podem usar aí. Ah, mas a propósito, agora quando eu pagar alguém, eu vou pagar sempre em Drex. Nunca vou pagar em real mais. Ah, beleza. Não, agora quando você comprar uma coisa no exterior, você tem que comprar em Drex. Ah, agora quando você receber dinheiro do exterior, você vai receber em Drex. Entendeu? Eles vão começar a colocar essas coisas assim, de forma que vai chegar num ponto que você não tem alternativa. Você vai ter que usar o Drex. Vai ter que usar a moeda digital. E aí, a partir daí, é um pulo para quando tiver já muita gente usando a moeda digital. Falar, ah, então, olha só, então, essa moeda antiga nossa aqui, o real físico e coisa e tal, a gente não precisa mais disso, vamos encerrar isso aqui, fechar e coisa e tal. Vai ser positivo? Não vai ter mais lavagem de dinheiro? Não vai ter mais isso? Não vai ter mais aquilo? Sendo que vocês sabem, né? Lógico que vai ter... O governo é incapaz de resolver qualquer problema. Não resolve o problema. O que ele faz é resolver o problema dele, né? Ele estando com esse negócio, ele pode começar a cobrar imposto direto de você, cara. É isso aí. Não, achei que você está devendo não sei quanto de imposto aqui, pronto, tomei da sua carteira Drex. Não, mas peraí, esse dinheiro eu tinha que pagar meus funcionários, eu tinha que fazer não sei o que lá. O governo eu posso pagar depois? Não, não, agora eu já tirei da sua carteira, você já não tem o dinheiro mais. Se vira aí. É um risco real. É um risco real por quê? Porque interessa ao governo. O governo arrecada mais com isso. Então, interessa ao governo esse tipo de coisa, né? E, de acordo com o presidente do comitê lá, o deputado fulano de tal, o objetivo é garantir que qualquer CBDC nos Estados Unidos seja criado apenas após uma autorização explícita do Congresso para proteger a privacidade dos americanos. Excelente, concordo plenamente. Repara, eles não fizeram nada contra o FedNow que tem lá. O FedNow é o PIX americano, né? Apesar de que lá nos Estados Unidos eles têm também o ACH, que transfere dinheiro de conta muito rapidamente também, sem custo também. Então, não tem muita necessidade, mas eles têm agora o FedNow que é igual ao nosso PIX aqui no Brasil. E isso não tem problema. Por quê? Porque continua a mesma moeda. Se você quiser, você saca o dinheiro. Então, não tem essa necessidade, né? Agora, é importante notar isso. O próprio PIX aqui no Brasil reduziu a demanda por dinheiro em papel. Vocês sabem disso, né? Durante muito tempo a pessoa tinha costume de andar com dinheiro com trocado no bolso para pagar não sei o que lá, pagar o táxi, pagar o ônibus, pagar não sei o que lá. Agora você paga tudo com o PIX. Para que você precisa andar com dinheiro no bolso? Não precisa mais, né? E aí você começa a não usar, não sacar dinheiro, não ter dinheiro e você fica mais vulnerável ao Estado. Se o Estado quiser te sacanear, ele te sacaneia com mais força, né? Aqui no Brasil, eu não sei se já está funcionando assim, faz muito tempo que eu não pego o metrô aqui no Rio, mas lá nos Estados Unidos, o metrô você paga com o celular. Você bota o celular ali, ele já comunica com o negócio, já saca da sua conta, faz o pagamento do metrô. Não precisa nem comprar ticket mais, né? Você vai no coisa lá direto e já paga. Táxi também, tudo direto no celular você já paga ali. E justamente é o FedNow lá, o sistema de transferência deles lá. Muito parecido com o PIX aqui no Brasil. Aqui no Brasil também você pode fazer isso, todo mundo pagar com o PIX. Não tem necessidade nenhuma de você ter cartão de metrô, cartão de ônibus, cartão disso, cartão de aquilo. Pô, você vai lá e paga direto, né? Muito mais prático. Enfim, é isso daí. Que bom que os Estados Unidos estão preocupados com isso, de não ter um CBDC. É a diferença realmente que você vê de países que prezam pela liberdade individual. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.